Olá, minhas pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana, seja bem-vinda aqui no meu canal, fique à vontade, aqui no canal eu falo um pouco de tudo, maternidade, ensino a fazer lembrancinha, dou dicas de atividade, vida real, então já te convido a conhecer aqui o canal, fazer parte dessa família. Como vocês leram aí no título, hoje eu vou dar cinco dicas, dicas de coisa que você não pode fazer pra tua trunfa ficar perfeita, pra tua trunfa ficar certinho. Então, espero que você goste desse vídeo, vem comigo! Gente, lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo pra iniciantes também, tá ensinando tudo que você precisa pra iniciar a fazer sua trunfa do zero. Então, vou deixar aqui pra vocês, algum lugar aqui embaixo, aqui em cima pra vocês no card. Primeira coisa, primeira dica, não deixar o chocolate ter contato com água. Isso mesmo, parece até besteira, né? Tem gente vai falar assim, ah, mas lógico que não pode. Mas tem gente que não sabe, como eu disse, esse vídeo é pra iniciantes. Gente, se você for usar sua forminha, lava ela antes, tá? Não lava assim na hora, porque pode ficar ali algum resíduo de água, depois o chocolate não sair, não dá certo. Então, não deixe. Ah, caiu, botei meu chocolate no lugar que tinha água. Vai dar ruim, então. Então, gente, evite. Então, cuidado. Quando você estiver utilizando chocolate, aonde você for derreter esse chocolate, precisa estar bem sequinho, não pode ter água, porque isso tudo pode desandar, isso tudo pode atrapalhar no processo de você fazer sua trunfa. Então, a vasilha que você for usar, os talheres que você for usar, a forminha, a bancada, precisa estar bem sequinho. O seu chocolate, ele não pode ter contato com a água. Segunda dica. Gente, não tem quando o chocolate, ele racha, ele quebra, não dá muito certo, fica todo melecado, não tem. A segunda dica é você não encher o recheio até em cima. Isso mesmo. E tem gente que vai fazer sua trunfa e antes de recheio, antes de recheio até em cima, e depois, quando você for colocar a cobertura de chocolate pra fechar, não dá certo, né? Fica vazando, e depois, quando você for tirar, talvez a trunfa nem saia, às vezes a trunfa quebra, então tenha esse cuidado. Faça uma marcação, tá? Mas não deixe o recheio chegar até cima, tem que ter o espaço, né? Tem que ter a cobertura de chocolate, a caixinha de chocolate, tem que ter o recheio, e ainda tem que ter a parte pra tampar, né? O chocolate pra tampar, sei lá, essa trunfa. Então, não encha. Não deixe sem recheio. Não exagere no recheio. Terceira dica. Não esquecer o seu chocolate na geladeira. Isso mesmo, tem gente que pega, ah, vou fazer meu chocolate, a caixinha. Deixa lá a caixinha no congelador, no freezer, e vai lavar uma louça, vai cuidar da criança, vai ver uma novela, e esquece o chocolate lá, depois eu volto, depois de uma hora, depois de meia hora, 40 minutos, eu volto pra ver minha caixinha. Não, gente, não faça isso, que vai suar o seu chocolate, vai desandar tudo. Então, não bote no congelador, né? Tem gente que bota no congelador com peixe. Tem carne, tem peixe, tem muitas coisas, vai lá, bota a trunfa. Gente, tenha esse cuidado, tenha esse zelo pelo seu trabalho pra dar certo, tá? Então, assim, o legal é evitar colocar até no congelador, no freezer. O legal é você colocar na geladeira, na parte de baixo mesmo da geladeira, que é coisa rápida. Não é pra você esquecer o seu chocolate na geladeira. Ah, e se você tiver alguma dica aí, coloca aqui embaixo nos comentários pra ajudar as amigas que também estão aí iniciando, tá? Que faz toda a diferença. E de qual estado? Da onde que vocês são, gente? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e você é da onde? Quarta dica. Tem gente que guarda o chocolate na geladeira. Acaba de chegar da rua, então aquela sobrinha de chocolate, ah, sobrou o chocolate, vou botar na geladeira. Aí bota lá no potinho de geladeira, no congelador, né? E deixa lá. E depois quer aproveitar e fazer de novo o trunfo com aquele chocolate. Não faça isso, não, que pode desandar a sua trunfa, gente. Não faça isso. Chegou da rua com seu chocolate, bota lá no seu armarinho, ó. A barra é a barra, é o saco. Você bota lá no seu armário, não precisa você guardar na geladeira. Mas, Juliana, aqui é muito quente. Eu também moro aqui no Rio de Janeiro, aqui é muito quente, mas eu nunca tive necessidade. Às vezes fica um pouco molinho, o que que eu faço? Bota num lugar que eu veja, né? Num lugar arejado, que não tenha coisas em cima, que não vai atrapalhar. Então, não necessita você botar o seu chocolate na geladeira. Sobrou, bota num potinho, use ele logo, tá? Também não esquece o chocolate. Tem gente que sobra chocolate e esquece, né? O legal é você ter sempre um controle pra não ficar sobrando também chocolate, né? Não atrapalhar aí depois, pra ficar tudo certinho, tudo legal. Você pode deixar em temperatura ambiente, no seu armário mesmo, num lugar arejado e seco. Quinta dica. Quer um chocolate brilhoso? Já viu aquelas trunfas, né? Brilhosa, pra você ter uma trunfa brilhosa, né? O que que eu faço? Antes de usar forminha, né? Quando eu lavo, depois, mesmo que a forminha esteja guardada, eu tiro a minha forminha, pego um papel toalha, um guardanapo e passo em toda a minha forminha. Isso mesmo, mesmo que ela esteja limpa. Eu passo nela todinha. Isso traz um brilho pra sua trunfa. Então, anote essa dica. Faz esse teste pra você ver. Tirou a forminha, antes de trabalhar com chocolate, eu passo ali um papel toalha em toda a forminha, que isso vai trazer um brilho pro meu chocolate. Esse foi um vídeo rápido, um vídeo mesmo pra tirar algumas dúvidas, né? Que as meninas deixaram no outro vídeo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, né? Se você gosta de vídeo como esse, pra eu saber se você gosta, então deixa o seu like. E se inscreva aqui no canal pra não perder nada, porque eu tô sempre trazendo novidades pra vocês. Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!